A hidrocortisona, um esteroide de baixo custo, reduz o risco de morte em cerca de 20% em pacientes com formas graves da covid-19. O Reino Unido vai começar a usar o medicamento imediatamente após um estudo realizado no país. Os pacientes de fato se beneficiaram com o uso de esteroides. Medimos isso observando o quanto sobreviveram e a rapidez com que se recuperaram. Quando combinamos isso, vimos que há mais sobreviventes e recuperação mais rápida. A hidrocortisona é muito usada como anti-inflamatório. Os pesquisadores testaram os efeitos de sete esteroides diferentes em 403 pacientes, que tiveram reações graves ao novo coronavírus. Realizados em 88 hospitais britânicos, esses testes revelaram a eficácia da hidrocortisona, que pode salvar um a cada 12 pacientes. O diretor-geral do Serviço Nacional de Saúde britânico, Simon Stevens, classificou o medicamento como mais uma arma no arsenal do combate mundial à covid-19. Ele anunciou em um comunicado medidas imediatas para garantir que os pacientes que podem se beneficiar do tratamento com hidrocortisona tenham acesso a ele. Os pesquisadores alertam que o tratamento não deve ser feito em casa para prevenir o coronavírus ou tratar sintomas leves e que o esteroide está reservado para os casos mais graves.